Vem, língua de fogo Vem, repousar neste lugar Vem, ó Santo Espírito Nossas forças vem renovar Vem, língua de fogo Vem, repousar neste lugar Vem, ó Santo Espírito Nossas forças vem renovar Sem Ti nada podemos fazer Sem Tua força, sem o Teu poder Vem, ilumina-nos com Tua luz Vem, nos pose em nome de Jesus Vem, vem, língua de fogo Vem, repousar neste lugar Vem, ó Santo Espírito Nossas forças vem renovar Vem, língua de fogo Vem, repousar neste lugar Vem, ó Santo Espírito Nossas forças vem renovar Vem, língua de fogo Vem, repousar neste lugar Vem, língua de fogo Vem, repousar neste lugar Vem, ó Santo Espírito Nossas forças vem renovar Vem, língua de fogo Vem, repousar neste lugar Vem, ó Santo Espírito Nossas forças vem renovar Vem, ó Santo Espírito Nossas forças vem renovar Vem, ó Santo Espírito Nossas forças vem renovar